A noventa e seis FM e o blog do BG mais uma vez se unem para fazer a maior cobertura das eleições dois mil e vinte e dois. Eleições dois mil e vinte e dois. Doze horas sem interrupção para você. As principais notícias da votação e apuração do Rio Grande do Norte e do Brasil. Fleches ao vivo de todo o estado. Entrevista com os candidatos. Resultados urna a urna para presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais. Das dez da manhã às dez da noite. Apresentação Bruno Giovanni e Enio Cinedino. Participações. Gustavo Negreiros, Luiz Henrique, Mariana Vieira, Vênus Peruti, Dinarte Assunção e Walter Fonseca. Velocidade, análise e informação em tempo real. A maior cobertura das eleições do RN só no blog do BG e noventa e seis FM. Oferecimento. Pizzaria Reis Magos. Um sabor com tradição. Tem sempre um Arreis Magos perto de você. Buda Motors. A sua concessionária Mitsubishi e Suzuki em Natal. Fale bem em público e em vídeos. Desenvolva a sua comunicação e oratória na Vox2U. Imunizadora Potiguar. Cuidar, preservar e respeitar. Uma história que já dura quarenta e seis anos. Água Mineral Santa Maria. Desde mil novecentos e sessenta e oito. A água mineral da sua família. A sua Prime G. Unimed quarenta e cinco anos. Nossa história é cuidar de você. Emporio do sono. Troque seu colchão e volte a dormir bem agora. Gráfica sua editora. A sua melhor impressão. WhatsApp nove nove um sete um quinze sessenta. Na hora de construir ou reformar, escolha qualidade e variedade. Lampadinha. Vem que tem. Petrópolis restaurante. Mega Solar. Energia solar é com a Mega Solar. Novo Citroën C3. Não siga caminhos. Faça o seu. MT Internet. A melhor de Macaíba. Viva no residencial Rota Sul. Mais um lançamento da MD Empreendimentos. Esta é a missão da família Unimetais. Compromisso e seriedade em tudo o que faz.